Música Eu não sei quem quer ir a mim, mas fica aqui comigo até a noite Eu sinto que você não está segura, mas como conviverei com seu engano Eu nunca вижу que eu senti lá, mas voor venda Eu não sei quem quer ir a mim, mas eu não sei quem quer ir a mim Eu sinto que você não está segura, mas como conviverei with anúncia Eu nunca o ganho de me dar, mas como convivere que eu não estou Eu nunca o ganho de ver a mim, mas como convivere que eu não estou Eu falo assim, você também sabe, vai ter o outro igual a mim Mas olha nos meus olhos, meu tio, verá que a gente pode ser filho Mas como pode ser o meu enganado, é que eu não tenho a pessoa Mas como eu não sou, pode até me parecer, é um estímulo natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu vou dizer que sem querer que quero ser Tem muita alegria, eu falo assim, não sei o meu enganado Mas se as pessoas me pedem, eu me tomei Porque eu não digo em mesmo fé, eu estou errado Se não enxerga que eu li seu é apaixonado Agindo assim, você me deixa sem saída E vai embora a minha história em sua vida E vai embora a minha história em sua vida E vai embora a minha história em sua vida Até se espirta o meu, é que não há nada E vai embora desse sorriso E sem o mundo Uma vez nesse sorriso E abri o paraíso E que apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço sem querer que me quer E muitas vezes eu pareço ver como E que apesar de tudo que você me faz E que apesar de tudo que você me faz E que apesar de tudo que você me faz E que apesar de tudo que você me faz E que apesar de tudo que você me faz E que apesar de tudo que você me faz E eu tenho que aguentar isso todo dia.